Olá meus companheiros, meu nome é Ailton Matias, estou acompanhando aqui o caso do Quilombo Araújo em Betim e aí é importante, diante de todo esse relato da historiadora Ana Cláudia, a gente resgatar as grandes violências institucionais que esse Quilombo e essa família estão sofrendo por parte do município de Betim, hoje governado pelo prefeito Vitória Medioli. Bom, desde que o atual prefeito assumiu a prefeitura, ele tem encampado uma guerra contra os pobres da cidade e isso é importante a gente dizer que o Quilombo Araújo é mais uma das vítimas desse tirano e aí só para a gente contextualizar o que está acontecendo, em 2015 foi iniciado um processo de reintegração de posse desse território onde hoje vivem as sete famílias do Quilombo Araújo, que como dito pela Ana Paula, estão aqui nesse território embora estejam em Betim há muito mais tempo, nesse território que hoje é constituído as sete casas, as sete residências e todo o Quilombo, eles estão há quase 40 anos e foi autorizado o uso dessa terra pelos secretários de assistência social da época o Alex Amaral, que depois veio a ser vice-prefeito da cidade de Betim. E na busca por documentos também, descobrimos que no ano de 2000, o então prefeito de Betim, Jesus Lima entregou para a família um termo de doação do terreno e esse documento não foi considerado no processo judicial Esses 1.800 metros quadrados 1.800 metros quadrados que hoje compõem o Quilombo Araújo Então esse documento não foi considerado no processo judicial E com isso a família Araújo acabou perdendo esse processo judicial que a prefeitura entrou contra eles E esse tem sido o argumento da atual gestão da prefeitura de Betim para retirar essas famílias sem nenhum direito No vídeo vocês viram a quantidade de casos, o padrão construtivo e toda a história que foi contada pela Patrícia Brito e pela Ana Cláudia da história que essa família tem nesse território Então o processo judicial e o juiz não pode ser insensível a tudo isso Tem que ser levado em consideração tudo isso também Então não há como, e tecnicamente também dizendo, despejar e simplesmente passar o trator por cima das casas como foi dito pela Procuradoria do Município Tem que ser respeitado essa autodeclaração que foi uma conquista histórica O povo negro do Brasil ter a autodeclaração enquanto remanescente de quilombolas Então isso está registrado no artigo 68 da DCT, que é o Atos das Disposições Transitórias da Constituição Federal Tem que ser reconhecido e aceitado por toda a comunidade, principalmente pela atual gestão Essa autodeclaração da família Araújo, por tudo isso que está sendo colocado Enquanto a gente faz todo esse processo de autodeclaração O protocolo na Fundação Palmares para que haja a certificação enquanto quilombo Nós também vamos ajuizar uma ação recisória que é para rever essa decisão que já estava transitada em julgado E o que é uma ação recisória? É quando há o trânsito em julgado em um processo judicial Que é outro termo, é trânsito em julgado, outro palavrão Mas aparece um fato novo E quais são os fatos novos que apareceram? Primeiro, esse termo de doação do então prefeito Jesus Lima, de Betim No ano de 2000, que a família Araújo não tinha acesso até então Ele não foi inserido naquele processo e não foi considerado enquanto prova Então a prova nova que só apareceu depois do trânsito em julgado E também, é importante a gente mencionar Em determinado período, houve um processo administrativo Que buscou indenizar as famílias que estavam nesse território Só que esse processo administrativo não foi finalizado antes do ajuizamento dessa ação de reintegração de posse Então há um erro de procedimento grave que tem que ser reconsiderado Paralelo a essa busca pela certificação Nós também juridicamente vamos buscar a ação recisória Para que a gente consiga derrubar, dizendo assim, essa decisão que já foi transitada em julgado O trânsito em julgado é um direito constitucional de todos nós brasileiros Mas o direito à vida digna é maior do que isso Isso também está na Constituição Isso também está lá na Constituição E é o direito maior preservado pela Constituição Que é o direito à vida digna Não basta ter vida, tem que ser com dignidade Mas eu creio que se for a mídia, esses depoimentos que a gente está dando aqui Diretamente para o prefeito O comunicado dele, na minha mentalidade, já é pensar Que ele vai julgar essa responsabilidade para cima do Ministério Público Quando ela deveria ser atribuída a ele Por ser o maior de nome da cidade de Betim Porque se ele realmente quisesse ter tomado providência a respeito dessa área onde a gente mora Ele poderia ter... E quando essa filmagem aqui for a mídia para o povo Ele vai querer falar para o restante do município Que isso foi uma responsabilidade do Ministério Público Mas a responsabilidade por si só é dele Porque a gente tentou de várias formas Tentar argumentar com ele Com outros vereadores que pudessem nos apoiar Inclusive nenhum nos der apoio Inclusive vereador que foi criado com a gente desde criança Que era o presidente da Câmara, o Clebinho Rezende Junto com o Thiago Santana também Eu sou a Bela Gonçalves Sou vereadora em Belo Horizonte E vim hoje aqui participar desse momento junto à comunidade Em solidariedade Trazendo também a palavra do PSOL Tem deputados e deputadas comprometidos com a luta quilombola no Brasil E por que compromisso com a luta quilombola? Por que a justiça seja feita A história de vocês, que enquanto Ana e Patrícia falavam Escorriam dos olhos Escorriam dos olhos de lembrança É a história de exploração e desterramento Vocês construíram a economia de Peçanha Vocês construíram a economia do Cerro Vocês construíram a cidade de Betim E vêm sendo submetidos a injustiças históricas por todos esses anos A ponto de terem que se submeter inclusive a situações de abrigamento Então se tanta injustiça histórica aconteceu com a família de vocês Quando se anunciava a transição do processo de ditadura para a democracia Vocês conquistam o direito de fixar raízes finalmente E constrói nesse território aqui a história de vocês E essa história de vocês é uma história que agora vem sendo ameaçada por uma nova tentativa de desterramento Feita pelas mesmas pessoas É sempre a elite branca, detentora do poder e do dinheiro Que quer transformar a terra Que para vocês é comunidade, é dignidade, é alegria em lucro O que o prefeito Medioli pretende fazer com essa área não é nenhum equipamento cultural Não é nenhum equipamento de saúde Não é nada para melhorar a moradia ou qualquer outra coisa O que ele quer fazer aqui é dinheiro com essa terra O que fizeram com os braços quilombolas do povo afro-brasileiro O que fizeram com as terras também do povo afro-brasileiro Então justiça seja feita Reconhecimento do direito quilombola aqui da família Araújo É importante não só para essa família Não só para o município de Betim, para o estado de Minas Gerais Mas para a gente construir justiça no Brasil Porque enquanto a gente não tiver uma justiça no Brasil para o povo quilombola Para o povo negro, para o povo indígena Nós vamos sempre ser submetidos a situações de dor e sofrimento Eu espero de coração que a comunidade encontre cada vez mais aliados nessa luta Já coloco que não pode estar presente hoje A deputada Andréia de Jesus Que é uma deputada que tem abraçado a luta quilombola em todo o estado de Minas Gerais Mas que se colocou à disposição e colocou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa À disposição para ouvi-los, para repercutir essa luta Para fazer a defesa do direito quilombola da família Araújo É isso e vamos seguir juntos na luta Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh